Quem tem que mudar a história desse lugar é vocês Deus está dando poder pra vocês mudarem a história do lugar onde vocês estão Deus vai mudar a história do lugar que você trabalha Deus vai mudar a história do lugar que você estuda É só profetizar Agora você sabe o que eu acho interessante nessa passagem? É que nessa passagem existe pelo menos três fases Primeiro, ossos secos E por incrível que pareça, gente Existem ossos secos dentro da igreja A segunda é esqueleto de ossos Tem gente que está dentro da igreja, mas só está o esqueleto Está de pé? Está lá, mas só está o esqueleto Terceira fase é os mortos vivos É gente que você olha pra ele assim e fala assim Meu Deus, aí é crente, mas está morto E tem outros que você quer até contar com ele Já que você é crente, ele fala assim Você está doido de dizer que não, rapaz? Eu sou crente Posso contar com você pra isso? Hum, hum E eu não estou falando de dinheiro, gente Porque o assunto do evangelho agora é dinheiro Eu não estou falando de dinheiro Ele é super interessante, ele é super importante na hora do evangelho Mas eu não estou falando disso Eu estou falando de contar com a sua boca Deus, antes de contar com o teu dinheiro Deus quer contar com a tua boca Porque lá no vale, Deus não disse Ô, 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 Ezequiel, bota cem reais pra fora Ou cem euros pra fora Deus não disse isso Deus olhando pra ele e disse Profetiza Antes de Deus contar com os teus bens Com o teu carro, sei lá com o que Deus quer contar com a tua boca Já percebeu? Irmã, a senhora pode dar uma hora E o pior Tem deles que chegam aqui em cima e começam Dinha, eu não tenho nada Também não tenho o Espírito de Deus Só fala quem está vivo, gente Só fala quem o Espírito de Deus um dia soprou na vida A minha oração é que se tiver algum morto vivo aqui dentro Que o Espírito de Deus comece a soprar Aleluia E que a sua alma saia queimando daqui hoje Por evangelismo, por missões Aleluia Deus não vai mandar mais ninguém virá Deus quer usar já quem está aqui O Espírito de Deus